Bom dia, bom dia a todos! Nessa segunda-feira linda, estamos começando mais uma semaninha. Agora me digam, como foi o final de semana de vocês? Foi legal? O meu foi maravilhoso! Quero aqui agradecer o nosso encontrinho de sábado. Tia Carol ficou muito emocionada. Eu encontrei a Valentina, eu encontrei a Maria Laura, encontrei também a Maria Eduarda e encontrei o Ezo. Que felicidade foi pra mim rever vocês, ver que vocês estão bem, estão protegidos. Pra logo, logo a gente se encontrar de novo na nossa salinha, se Deus quiser. Um grande beijo a vocês! Quero saber quem está aí preparado para começar a nossa aulinha. Tá todo mundo assim? Legal? Mostra aí o dedinho pra tia Carol ver. Oba! Vamos ver o nosso calendário? Olha só! Hoje é dia 17. O numeral 17 é formado pelo numeral 1 e pelo numeral 7. Olha só como eles são parecidos. Não é? Muito bem! E agora eu vou fazer uma chamadinha, cantando uma cantiga de roda. Quem conhece uma cantiga de roda chamada Alecrim Dourado? Vamos cantar com a tia Carol? Alecrim, Alecrim Dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, Alecrim Dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, Alecrim Dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, Alecrim Dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flã do campo é uma alegria. Muito bem! Estão todos aí juntinhos com a tia Carol. Quem foi que gostou de ouvir a música do Alecrim Dourado? Legal, não é? Essa música vai estar presente na nossa atividade de hoje, no nosso livrinho. Tá bom? Prepara aí o livrinho, deixa ele aí de lado. Nós vamos fazer a página 62. Mas não é agora, tá? Antes, a tia Carol vai mostrar para vocês uma surpresa. Eu sei que vocês gostam muito de surpresa. E não poderia faltar o nosso baú mágico. O que será que o nosso baú mágico vai trazer para nós? Será que ele vai trazer um bicho? Será que ele vai trazer uma comida? Será que ele vai trazer uma coisa que se mexe? O que será? O que será que tem aqui dentro? Vamos descobrir! Vamos cantar com a tia Carol para a gente descobrir o que tem aqui. O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Traz com o tempo que pode vir lá dentro. Agora eu vou botar a minha mão. O que será? O que será que vou me encontrar? O que será? O que será que eu vou me encontrar? É um... É um... Olha só, gente! Quem foi que saiu de dentro do nosso baú mágico? Vocês conhecem? Eu vou dizer para vocês qual é o nome dele. Tchan, 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 tchan! É o Curupira! Isso mesmo! A tia Carol trouxe mais um personagem do nosso folclore. Lembram das historinhas que a tia Carol contou? São lendas contadas pelo povo. Não sabemos se é verdade. Só sabemos que elas existem nas histórias que o povo conta. Quem quer conhecer a historinha do Curupira? Estão preparados? Então, vamos lá! Era uma vez um menininho de cabelo vermelho que tinha os pés virados para trás e ele morava lá na floresta. E ele morava lá na floresta. Chamavam ele de guardião da floresta. Ele era um menininho bom. Ele morava lá. E sabe o que ele fazia? Ele protegia a natureza. Ele tinha uma lança que ele usava para espantar os caçadores. Se os caçadores aparecessem, o Curupira ia lá e espantava os caçadores. Espantava também quem quisesse tocar fogo na mata. Ele defendia toda a natureza. E com os seus pés virados para trás, ele enganava. O caçador pensava que ele ia para cá, mas, na verdade, ele estava indo para lá porque as suas pegadas no chão ficavam marcadas ao contrário. Por causa de seus pezinhos. Conta a lenda que, certa vez, um caçador quis fazer uma brincadeira com o Curupira. Sabia que ele era muito curioso e deixou um novelo lá no chão da mata. E o Curupira, quando viu aquele objeto, foi lá pegar. E o caçador aproveitou a chance. O Curupira estava lá, olhando, brincando com o novelo. E ele aproveitou para fugir e o Curupira nem viu. Sabe, as pessoas quando vão entrar na mata deixam presentinhos para ele, porque sabe que ele gosta muito e, dessa forma, não vai perturbá-los. São espertos, não é? Mas, viva o Curupira, que ele é nosso amigo. Ele é amigo das plantinhas. Ele é amigo dos animais, porque ele defende toda a natureza. Não deixa nenhum caçador e nenhuma pessoa fazer mal à floresta. Viva o Curupira! Muito legal a gente conhecer o Curupira, não é, gente? Lembrando que essas são histórias que o povo conta. Não sabemos se elas existem ou não. Tá bom? E por falar em Curupira, sabemos que ele é protetor da natureza. E o que nós encontramos na natureza? Digam aí para a Tia Carol. Encontramos as plantas, encontramos os animais, encontramos os rios, os lagos. Muita coisa a gente encontra na natureza, não é, gente? Hoje nós vamos conhecer a plantinha que está presente lá nas matas. Vocês conhecem a plantinha? Vamos formar aqui uma plantinha? Vamos conhecer todas as partes da plantinha? Então, vamos lá! A primeira parte da plantinha, ó, ela fica debaixo da terra, certo? É a raiz, ela fica lá debaixo da terrinha, ela é que sustenta a nossa árvore. Então, vamos colar aqui, lá debaixo da terra, fica a nossa raiz. Depois da raiz, a gente vai ver o caule, o tronco, é a parte que sustenta toda a nossa planta. Olha só, ela fica na parte externa, o caule nós conseguimos ver, não é, gente? Sim, é o tronco, não é? Estão vendo aqui? E aqui em cima, ó, qual é a parte da planta que a gente encontra aqui em cima? Muito bem, são as folhas. Olha aqui a parte das folhas da nossa planta. É assim a nossa árvore? E o que nós encontramos aqui, hein, gente? O que é que essa plantinha dá pra gente? Ai, ela dá coisas maravilhosas, ela dá, ó, frutos. Já viram o frutinho? O fruto vem da nossa planta, olha. O que mais que a árvore dá pra gente? Ela dá flores, lindas flores, que enfeitam a nossa vida. Mas, pra essa planta ficar forte e bonita, ela precisa de cuidados. Ela precisa de sol. A luz do sol é muito importante para a plantinha poder crescer. E outra coisa que a plantinha precisa, gente, ó, de água. Quando a gente tem uma plantinha na nossa casa, a gente bota água, não bota? Bota. Mas, quando a plantinha está lá na mata, ela recebe água da chuva. Isso mesmo. Gostaram de conhecer as partes da planta? Então, gente, vocês têm plantinhas na casa de vocês? Igual a plantinha que está lá na floresta? Na minha casa tem algumas plantinhas. E eu cuido bem delas. Eu coloco água, eu deixo elas um pouquinho lá fora pra poder pegar um solzinho. É muito importante, não é? Então, olha aqui essa amiguinha. Abram aí o livrinho na página 62 pra gente ver. Essa menininha, ela está usando um regador. Ela vai colocar água na plantinha dela pra crescer forte e bonita. Igual as plantas lá da mata. Então, o que é que você vai fazer? Com tinta no seu dedinho, leve a menina até a plantinha, seguindo o tracejado. Olha só, aqui embaixo tem um tracejado da cor verde. Você vai passar o seu dedinho na tinta e vai levar até a plantinha pra ela receber o cuidado da menina. Tá certo? Alecrim, alecrim, dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim, dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Aprenderam a musiquinha do alecrim? Tem aí no livrinho de vocês, tá? Vocês podem cantar juntamente com a mamãe e o papai, tá bom? E nós não poderíamos deixar de fazer um curupira. Que tal a gente fazer um curupira? Vamos lá com a tia Carol? Deixa eu dizer o material que você vai precisar. E a tia Carol vai dar tempo pra você procurar, tá bom? Separa aí, um pedaço de papel vermelho, um pedaço de papel verde, dois recortes no formato de pezinhos, canetinha preta, cola e tesoura. Você, ah, e um rolinho de papel higiênico, tá bom? Eu vou dar tempinho pra você ir buscar, vai lá. Deu certo? Muito fácil, né? Eu aconselho vocês a sempre terem rolinho de papel higiênico em casa. E também pedaços de papéis coloridos. A tia Carol vai estar providenciando sempre esses materiais fáceis. Tudo bem? Vamos fazer o nosso curupira? Olha que legal! Hoje nós vamos exercitar o recorte. Quero ver o cabelinho dele assim. Lembra que o cabelinho do curupira é vermelho? Então, se você não tiver o papel vermelho na sua casa, você pode colorir o papel usando lápis de cor na cor vermelha. Não é? Vamos lá! Vamos passar a cola e vamos colar o cabelinho do curupira. Se você quiser deixar o papel mais comprido pra cima, é melhor. Porque depois você pode cortar o cabelinho dele e moldar do jeito que você quiser. Tá certo? Olha só o cabelinho do curupira. Depois que a gente colar o cabelinho do curupira, nós vamos colar a roupinha dele verde. Vamos lá! Depois que você colar a roupinha do curupira, cola os pezinhos, ó. Atenção! Os pezinhos dele são virados. Ao contrário, ó. Pra ficar certinho, igual como o curupira realmente é. Pronto! Agora vamos desenhar os olhinhos usando caneta preta. Tá? A tia Carol tem os olhinhos aqui. Eu vou colar os meus. Se você não tiver, você desenha. Tá bom? Quero ver o curupira de vocês, hein, gente? Bate foto! E agora eu vou fazer a boquinha do curupira. Olha, a parte mais legal que eu quero ver você fazendo, ó. Usando a tesoura. Pede o auxílio de um adulto, tá? Vamos fazer um cabelinho legal. Corta todo em tirinhas. Se ele tiver muito comprido pra cima, você pode estar parando as pontinhas do papel. Olha só que legal. Vocês conseguem fazer? Pede a ajuda da mamãe ou da pessoa que estiver aí, tá bom? Olha que cabelinho legal do curupira! Como é que está ficando de vocês? Que legal, gente! Vocês gostaram de fazer o curupira? Agora vocês vão brincar. Junta ele com os outros personagens que vocês já fizeram. Tá certo? O boi bumbá, o boto rosa e agora o curupira. Brinquem bastante e amanhã a gente se encontra de novo. Tchau, turminha!